Creatina da 3VS, será que realmente é uma boa opção você escolher essa creatina dentro de tantas que tem no mercado? Hoje o vídeo vai ser sobre a Purry Creatine da 3VS, vem comigo que eu vou te falar se vale ou não vale a pena você comprar esse produto. Salve de caraca e moé, eu sou o treinador Wilvira, seja muito bem-vindo a Fight Games, para quem não conhece o meu trabalho ainda, eu já convido você a conhecer o canal. Temos mais de 250 vídeos já lançados aqui para você, vídeos de dicas de treino, suplementação, a gente está fazendo bastante review de suplementação agora, então a gente testa os produtos e traz o nosso feedback aqui para vocês também. E hoje o nosso feedback vai ser sobre a Creatina da 3VS. A Creatina da 3VS, ela se destaca pelo preço, ela tem um valor mais em conta do que as outras marcas aí do mercado e ela também vem em pote de 300 gramas, como a maioria das marcas. A Creatina pura da 3VS, ela vem com a composição 100% creatina. Então você não vai encontrar outras substâncias como maltodextrina, dextrose ou alguma outra fonte de carboidrato para baratear o custo do produto. A única informação que você tem aqui de ingredientes é Creatina. Então você tem 100% creatina dentro desse potinho. Então esse valor mais em conta que você encontra ela no mercado, agregado a ela ser uma Creatina pura, ela se torna uma Creatina muito competitiva. E eu já adianto para vocês aqui que eu não senti diferença dela para outras marcas que eu já venha tomando. Então às vezes você cai muito nessa de, ah, vou comprar uma Creatina mais cara porque ela é superior, porque ela é melhor. Eu fiz o testezinho de iodo com ela e ela realmente se provou ser pura. Infelizmente eu não gravei eu fazendo esse teste para vocês, eu esqueci de gravar, mas se você quiser fazer na tua casa aí não tem segredo. E antes da gente continuar esse vídeo, se você está procurando uma camiseta de qualidade, confortável, que não desbota, desamassa no corpo, é anti-odor, tem proteção solar, extremamente tecnológica. Uma qualidade realmente que eles acertaram em cheio na qualidade do tecido dessa camiseta. Ele é respirável, então quer dizer o quê? Você vai suar, mas esse suor ele vai passar pelos poros do tecido e não vai te dar aquela sensação de que você está suado, encharcado. Ela fica realmente levinha, por mais que você esteja suando. Ela desamassa no teu corpo, então ela fica muito, muito confortável para você estar treinando, para você estar botando realmente nos seus treinos. E o maior diferencial que eu achei, ela não tem absolutamente nenhuma estampa. Então você pode estar utilizando em qualquer academia, porque o seu treinador, o seu mestre, ele não vai ficar bravo de você estar utilizando uma camiseta de uma cor só, uma camiseta toda preta, uma camiseta toda vermelha, se for o caso da tua academia, se o uniforme deles for vermelho. Então ela é uma cor só, ela é monocromática, mas realmente é uma camiseta muito boa, que vai durar muito, muito tempo para você. Uma camiseta anti-odor, então assim ó, pode treinar, você não vai ficar com aquele cheirão de asa que você fica depois do treino. Eu recomendo que você entre no site do Insider, confira os modelos que eles têm disponíveis lá. Tem camiseta, tem cueca, tem t-shirt, tem tudo lá para você, tá? O site realmente bem completo, todos os produtos tecnológicos, então, são diferenciados realmente, não é mais do mesmo que você encontra no mercado. Entra através do link que está na descrição e se você gostar de algum produto, quiser comprar algum produto lá, a gente tem um presente para você que é o cupom ISVieira, IS de Insider, Vieira, meu sobrenome e meu nome aqui no canal. Então, ISVieira. Entra lá, confere que eu garanto que você vai gostar bastante. Fiz o testezinho de iodo com ela, tá? E ela realmente se provou ser pura. Infelizmente, eu não gravei eu fazendo esse teste para vocês, eu esqueci de gravar. Mas se você quiser fazer na tua casa aí, não tem segredo. Potinho de iodo, bota um scoopzinho de creatina, um pouquinho de água, mistura e pinga algumas gotinhas de iodo. Ela não pode ficar escura. Se ela ficar escura é porque ela tem açúcar na composição, alguma fonte de carboidrato na composição, tá? Se vocês quiserem, eu posso fazer um short só gravando de novo esse testezinho. Eu lanço aqui sem problema nenhum, tá? Mas ela realmente, no teste de iodo que eu fiz, ela realmente passou como uma creatina 100% pura, tá? Ficou o líquido bem clarinho. Então, o que isso quer dizer é que não tem nenhuma fonte de carboidrato nesse produto. Claro que um teste laboratorial, ele seria muito mais eficiente nesse caso, tá? Porém, no teste que eu fiz, ela passou e, como eu mencionei, eu não senti diferença dela, tá? Que custa quase metade do preço de uma creatina da Dux, por exemplo, para qualquer outra marca de creatina que eu já tenha experimentado. Então, ela realmente é uma creatina onde o pó é bem fininho. Ela é uma creatina que você vê que ela dissolve legal na água, ela não fica bolinhas, ela não empelota. E isso são fatores que fazem, né, que provam que ela é uma boa creatina. Por mais que o preço dela seja mais em conta, ela é uma creatina de muito boa qualidade, tá? Com relação a dosagens, eu não vou passar aqui nesse vídeo, tá? Você pesquisa aí com relação a dosagens. Mas o que eu posso te dizer é que a creatina da 3VS, você pode comprar sem medo, que sim, ela é uma creatina de muito boa qualidade. Se em algum lote vier algum produto fraudado, alguma coisa, como pode acontecer dentro de qualquer marca, eu trago para vocês um review de novo falando que não é boa. Mas no momento que eu estou gravando esse vídeo, dos lotes que eu já testei, que eu já experimentei dela, ela vem num padrão de qualidade excelente, tá? 100% creatina, preço muito bom, preço realmente bem competitivo. Se você pesquisar, eu vou deixar o link na descrição para você dar uma olhadinha. Muitas vezes você fica naquela, ah, vou comprar uma Criapir, que ela é melhor, ela é mais pura. Galera, a Criapir é só um selo. Quer dizer que essa creatina veio de um determinado local e essa creatina tem um selo. Só isso. Não quer dizer que a marca que comprou essa creatina daquele local, ela não pode ter fraudado essa creatina no meio do processo. Então não se, tipo assim, não fica anoiado com o selo. Você tem que prestar atenção, é na qualidade e o que esse produto está te trazendo de benefícios. Basicamente é isso, tá? Então ela consegue fazer essa migração de ADP para ATP e esse é o principal fator dela. Te dá aquele gás a mais, te dá aquela concentração a mais. Então ela consegue ter vários fatores cognitivos interessantes, além de dar aquela recuperação muscular que quem toma já sabe. E aquele pumpzinho a mais na hora que você vai fazer aquela última série, aquelas duas últimas séries, que você precisa daquele gás a mais. Ela vai te ajudar muito também. O vídeo de hoje é um pouquinho mais curto, tá? Eu só quis trazer realmente a minha atualização. Os vídeos de suplementos aqui, de reviews, vão ser mais curtos. É só para falar se vale realmente a pena, se não vale. Então esse produto realmente, na minha opinião, vale muito a pena, porque ele tem um preço muito interessante. Se custasse R$200, não seria mais do mesmo, tá? Mas pelo valor que ela custa, é muito interessante o produto de muito boa qualidade. Na descrição do vídeo eu vou deixar os links aqui para você. Então confere aqui na descrição que eu garanto que se você tiver a possibilidade de testar esse produto, ele não tem sabor, não é saborizado, nada. Acredito até que algumas podem ter que tenha sabor, mas o produto em si, a creatina, é muito, muito bom. Na descrição aqui embaixo eu vou estar deixando o link para você conferir o preço que está no momento que você está vendo esse vídeo. Não adianta eu te falar o preço aqui, porque você vê o vídeo daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano, o preço já vai ter alterado. Então vai estar o link aqui na descrição. Clica aqui logo abaixo na descrição para você ver o preço, para você comprar a sua. Hoje eu vou ficando por aqui. Não esqueça de se inscrever no canal, não sai do vídeo sem curtir o vídeo, que você me ajuda demais. Até o nosso próximo vídeo. Salva de cá e eu fui! E aí E aí E aí